Yo, Zownitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zown, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente tá fazendo um vídeo super especial aqui no canal, então hoje não vai ser relatório de Zown, 6 horas da tarde. Mas calma, que o relatório de Zown vai voltar sim, tá? Eu só vou lançar esse vídeo hoje falando sobre atualização, porque eu vejo muitas pessoas que me pedem, né, vídeo falando sobre tier list e coisas do tipo. Então eu resolvi fazer uma tier list sobre os melhores builds pra esta atualização 8.16, os que funcionam melhor e que vão te ajudar a subir de liga. Bom, antes de mais nada, eu peço que você deixe aquele gostei maroto pra ajudar o canal a continuar crescendo, seu gostei sempre ajuda muito a gente. E lembre-se que essa é uma nova série, então dependendo do feedback que vocês me mandarem, comentários, gostei e coisas do tipo, pode estar continuando aqui no canal. Então deixa aquele gostei, não esquece de comentar e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre os melhores builds pra essa atualização, falando sobre um build que tá muito forte nessa atualização, que não foi mexido ainda, ele continua sendo OP pra caramba, que é o build da Poção Infinita. Eu ensinei pra vocês há algum tempo atrás esse build. E basicamente, né, o build da Poção Infinita, ele reside em que? Você usar as runas de inspiração, né, focando no tônico da distorção temporal e a entrega de biscoitos. Isso faz com que você ganhe um biscoito, que é basicamente uma poção de graça, né, de tantos em tantos minutos. E além disso, quando você for pro jogo, né, você cumpre o Lacri Negro, que aumenta em 25% a duração da sua poção e comba com a sua runa de distorção do tempo. E também, né, que você cumpre a poção de refil. Então, quando você voltar pra base e comprar a poção corrupta, você já vai estar praticamente com o build fechado. E aí, você vai ter Poção Infinita na fase de rotas, elas vão durar muito mais tempo, sem contar que a poção corrupta, ela aumenta o seu dano também toda vez que você bater contra um adversário. Então, esse build é o build mais forte pra começo de jogo, né. E você pode ainda estar comprando outros Lacres Negros, que vão estar combando, e com certeza aumentando mais ainda o tempo que as poções ficam com você. E esse build ainda não foi modificado, e a Riot não comentou nada sobre estar modificando ele na próxima atualização. Então, pode ter certeza que ele vai continuar sendo escolhido. E ele já tá sendo escolhido por todos os jogadores profissionais, em todas as partidas. Basta você entrar lá no Pro Builds, que mostra os builds que a galera tá fazendo, e você vai ver que muitos jogadores que estão jogando com o campeão AP, ou até mesmo ADC, estão fazendo esse build. E é um build que vale muito a pena. Bom, agora vamos pro segundo build de hoje, que é a Colheita Sombria. A Colheita Sombria é uma runa da página de dominação, e a página de dominação levou nerfs pesadíssimos. Porém, a Colheita Sombria continua sendo uma escolha interessante pra essa página, porque ela não foi mexida, né? Continua sendo exatamente a mesma coisa. Quem fazia eletrocutar provavelmente sofreu, quem usava o Impacto Repentino também. Mas a Colheita Sombria vai tá continuando aí, sendo uma runa importante pra vários builds bizarros, e principalmente, né, vários atiradores que já estavam fazendo esse build, vão continuar fazendo nessa atualização tranquilamente. não só porque não mudaram a Colheita Sombria, mas porque também não mudaram alguns itens que a gente já vai falar aqui também. Então, da página de dominação, você pode tá continuando escolhendo a Colheita Sombria, e você também pode tá continuando escolhendo a runa dos olhos, né, a Colheita dos Olhos, dos Globos Oculares, que eu acho que é a melhor runa pra dano, né? Porque ela te dá status, e isso ajuda muito pra você dar um one shot nos adversários. Uma das runas que você utilizaria nesse build que vai tá saindo, né, provavelmente é a do Impacto Repentino, que dava muito dano em campeões que tinham mobilidade. Então, de certa forma, você vai tá perdendo um pouquinho. Além disso, também tem a runa do Golpe Desleal, pra quem tinha lentidão, né, e aproveitava um pouco o dano aí que você ganhava por causa do dano verdadeiro que causa a runa, né, vai tá diminuindo um pouco. Mas isso não vai impactar muito no jogo de quem fazia a Colheita Sombria, porque é tipo 10 ou 15 de dano a menos nos combos. Então, continua sendo OP. O nerf da página de dominação foi focado principalmente nos assassinos. Agora vamos falar sobre um build de runas que provavelmente vai tá sendo nerfado. Então é muito importante que você tenha noção de que esse build vai tá muito OP ainda nessa atualização, mas na próxima atualização provavelmente ele não vai funcionar mais. Esse build é o build que faz com que os assassinos e campeões de dano, né, de burst, sejam considerados as melhores escolhas pra atualização. É o build de chuva de canivetes com o Dractar, os dois itens ao mesmo tempo. Os dois itens existem em duas passivas que aumentam o seu ataque básico, né, o dano, e que combam entre si. Então toda vez que você der um ataque básico com chuva de canivetes, você vai dar o crítico mais o dano do Dractar. Então esse build pra assassino de one shot é muito bom. Os assassinos foram nerfados nessa atualização e isso vai fazer com que diminuam um pouco o impacto deles no jogo, principalmente porque eles estão perdendo a eletrocutar, né, que caiu bastante. Porém, ainda vão tá sendo escolhas interessantes por conta desses dois itens que são muito bons juntos. E esses dois itens, eles não são bons só nos assassinos não, viu, clã? Eles funcionam muito bem com atiradores no geral. Tem vários atiradores, né, da rota inferior que têm escolhido chuva de canivetes como o principal build. Quem faz detalhidade vai direto pra Dractar e dá muito dano. Quem nunca jogou contra uma Miss Fortune acabou tomando um golpe dela que tirou mais da metade da vida, né? Então, letalidade continua sendo ainda uma ótima opção pra atiradores no geral e chuva de canivetes também. Até porque melhoraram a chuva de canivetes e diminuíram o preço dela, mas não diminuíram o dano que ela causa, né, na passiva dela. Então eu recomendo muito que vocês façam esses itens nessa atualização, principalmente jogando com campeões de dano pontual que a gente já explicou aqui o que que é, né? Mas você que gosta de fazer na selva, na rota meio, na rota topo, pode ter certeza que ainda vai estar viável. E pra finalizar os builds OP dessa atualização, por que não falar do melhor build que vai estar se saindo nessa atualização? E na próxima vai estar sendo bufado, então vai estar mais OP ainda. É o build do Rilae com Liandre. A Rilae com a Liandre, as duas combam por si, né? A Rilae, ela dá lentidão e a Liandre, ela dobra o dano em adversários com lentidão. Então, são dois itens que te dão vida, vão te deixar mais tanque, vão te ajudar a fazer a rota, vão te ajudar a fazer a selva e vão combar muito bem com quem? Com os campeões tanques que foram bufados nessa atualização. E esse build é um build muito interessante pra tanque no geral. Por quê? Porque você não depende do burst, mas sim do tempo que você fica vivo, que é justamente uma das coisas importantes pra um tanque. Então vai ter vários tanques que vão estar brilhando nessa atualização, fazendo semi-AP. Por quê? Porque eles vão conseguir ficar tempo suficiente do lado dos adversários na teamfight e causar muito dano com a Liandre e com a Rilae. Lembrando que a Rilae e a Liandre ainda dão um shot com o ultimate do Mordekaiser. O Mordekaiser pode ultar alguém com a Rilae e a Liandre e aí você vai estar tirando porcentagem da vida suficiente pra matar o adversário só com o ultimate do Mordekaiser e o Ignitezinho. Então é uma build interessante e divertida pra fazer nesse campeão. Mas no geral, eu acredito que quem vai estar se beneficiando melhor dessa build nessa atualização com certeza é o Amumu. O Amumu foi super bufado, né? Eu acho que dos buffs de tanques que eles deram pros campeões o que foi mais bufado foi com certeza o Amumu e ele se dá muito bem com esses dois itens. Além de que agora você vai tankar mais então você vai garantir que você fique mais tempo ao longo do adversário e sem se preocupar, né? Porque como você vai ter maior cálculo de defesa você pode fazer menos item. Então você pode fazer esses dois itens tranquilamente fazer depois o item de resistência mágica ou um item de armadura e tá potencializando mais ainda, né? O seu poder de atrapalhar o adversário e derreter eles, né? Com o Chorinho. O Chorinho do Amumu comba com esses dois itens porque o Choro também tira porcentagem. Então você vai ter dois itens que tiram porcentagem da vida do adversário um que dá lentidão e faz com que ele fique do seu lado e o outro que tira porcentagem por causa da passiva da habilidade. Então você vai conseguir tirar muita vida dos adversários vai conseguir tirar muita vida dos objetivos que eu acho que é o ponto principal do Amumu aqui e você também vai conseguir tirar muita vida da selva no começo do jogo, né? Então você vai conseguir fazer rápido os monstros da selva. Eu acredito que esses são os builds mais importantes dessa atualização, viu? Claro, eu quero só pontuar mais um build aqui que também tá muito interessante eu vejo poucas pessoas falando, né? Que são os builds de Gumi do Infinito com um item de crítico, né? Esse build é um build muito genérico que muitas pessoas estão fazendo, né? Mas eu quero lembrar pra vocês que ele foi muito buffado na última atualização e esses buffs que esses itens tomaram subiram vários campeões, né? Pra entre os melhores campeões da atualização um exemplo é a Jinx a Jinx atualmente ela é considerada a segunda ou a melhor atiradora do jogo por conta dos buffs que eles deram, né? Nos itens de crítico então o Gumi do Infinito voltou a ser uma ótima escolha e qualquer item de crítico depois dele também voltou a ser uma escolha interessante lembrando que você não deve nunca fazer o Gumi do Infinito de primeiro porque você não vai estar potencializando crítico nenhum, né? O Gumi agora ele dobra o seu crítico então do que adianta você ter o Gumi 0% de crítico dobro de 0 é 0 então quando você estiver fazendo o Gumi lembra de fazer primeiro a espada gpc depois fechar qualquer item de crítico que seja ou até mesmo deixar pelo menos só o zelo pra depois fechar o Gumi é meio contra intuitivo? É mas é um dos builds mais importantes que você pode estar fazendo nessa atualização um dos builds que está fazendo a maior diferença eu podia até falar de outros builds específicos que nem o build do Jin que está realmente muito OP o Jin com aquela runa de velocidade de ataque que fica na página de dominação está quebrando o jogo além do build normal de detalhidade dele de dano pontual com chuva de canivetes e dractar que a gente acabou de comentar esse build está muito forte no dia eu podia comentar mas eu acho que é muito específico e isso cabe melhor nas tier lists que eu vou estar fazendo futuramente bom muito obrigado por assistir mais esse vídeo não esquece de deixar o seu comentário quero muito saber se você gosta desse tipo de vídeo aqui beijos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau